O capítulo 15 de Mateus é completamente fascinante ao tratar de um assunto tão relevante para os nossos dias, o correto posicionamento do cristão diante dos dilemas da tradição e da providência divina. Pode-se resumir o capítulo por meio dos seguintes objetivos, demonstrar o verdadeiro posicionamento diante da fé e tradição, dois, reconhecer a manifestação de uma fé viva, três, entender a comissão de Cristo através dos milagres realizados. Do verso 1 ao 3, os fariseus se aproximam de Cristo para lhe questionar e Jesus responde com uma pergunta que não conseguiam responder. A razão para isto é que os fariseus tinham trocado a palavra de Deus pela tradição. Desta forma, Jesus desafia. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Esta é uma pergunta de reflexão. Poderia ser que ainda hoje, será que nós não corremos o risco de nos apegarmos à tradição de tal forma que ignoremos a palavra de Deus? A tradição não é má desde que não substitua ou anule a palavra de Deus. Num dilema que diz respeito à fé e à tradição, Jesus nos demonstra que a palavra de Deus tem primazia sobre qualquer tradição no que tange à fé. A palavra de Deus está acima de toda tradição, está acima da cultura, mesmo que validada por ampla maioria ou por líderes religiosos. Nada disso exclui a primazia da palavra de Deus na definição do conteúdo da nossa fé. Nos versos 7 a 8, Jesus chama os líderes religiosos de hipócritas porque o seu coração está longe de Deus e lhe honra pelos lábios e em vão adoram o Senhor. São palavras que assombram e pensar que um dia Jesus chamou líderes religiosos de hipócritas. Isto é um alerta para a nossa forma de viver o cristianismo. Ainda hoje, não importa quanto tempo estejamos vivendo na nossa tradição religiosa, se realmente trocarmos a palavra de Deus pelos ensinamentos da mera tradição, podemos ser chamados de hipócritas. Nos versos 18 a 20, Jesus finaliza o seu discurso no que diz respeito ao assunto tratado com os fariseus, mas agora volta-se aos seus discípulos. Lembre que estes versos não tratam de carnes impuras, mas da tradição dos fariseus. Podemos aprender o seguinte, o verdadeiro cristão deve refletir o perfume de Cristo em toda a sua vida. Nos versos 21 a 28, temos uma descrição da verdadeira fé manifestada através da súplica e persistência. Às vezes, parece que as nossas orações não são respondidas e Deus aparentemente está em um silêncio total. Alguns dos ensinamentos são estes. A resiliência e persistência na oração é algo que agrada a Deus. Nenhuma súplica verdadeira, sincera, é rejeitada pelo nosso Deus. Outra lição, Jesus não age com parcialidade. A sua graça se estende para todas as nações sem nenhuma distinção de raça ou cor. Outra lição, Jesus elogia a fé da mulher perante a multidão. Se não há quem reconheça seus esforços, saiba que para Deus você é precioso. Ele reconhece a sua fé, por menor que ela seja. Nos versos 29 e 32, o mesmo Jesus que ministrava as necessidades é aquele que pode fazer um milagre em sua vida. Ao invés de depositar sua confiança, sua esperança nas pessoas ou mesmo denominações, tenha a sua fé e a sua esperança em Cristo. Finalmente, ao partir o pão, Jesus o entregou nas mãos dos discípulos para que fosse distribuído à multidão. Isto lembra a grande comissão pela qual Cristo convida seus discípulos a entregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Amigo querido, sejamos cooperadores do Mestre no cumprimento da missão. Ótimo dia para você e sua família. O que é 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 o que